Eu acho que provavelmente ele deve estar pensando em toda a vida na Terra. Deve estar com altas filosofias sobre o universo, a vida, o conhecimento, as dúvidas, a insegurança, a realidade. E estamos aqui com o nosso Daspletinho, dessa vez humilde e bem de boa, correndo aqui nessa imensidão, nessa floresta. Eu estou procurando um outro Daspleto que tinha gritado aqui para baixo. Eu não sei se eu vou conseguir encontrá-lo porque ele gritou, parecia que estava bem longe, mas estava nessa direção. Então, talvez a gente pode dar de cara com ele. O que é muito bom porque daí a gente já está aqui com um outro Daspleto, que pode nos ajudar em alguma caçada. É, eu acho que ele saiu correndo, galera. Não consegui alcançá-lo, infelizmente, mas... Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui agora e vou aproveitar e tomar uma água. Já está descendo ali. Não, uma coisa muito grave. Na verdade, está bem ali no comecinho, mas... Já vamos iniciar aqui a nossa tomada de água e seguir viagem. Olha só, temos alguns Talas ali e uma manada de Paki acabou de passar lá adiante. Inclusive, tem um Paki que está indo para lá. Talvez eles estejam sendo atacados. É, realmente está rolando um ataque lá, meio sinistro. Tem carnívoro, herbívoro, tudo lá no meio. Eu escutei alguma coisa aqui para o lado. Espera aí. Passou mais um Paki. Ali, tem um Eutriceratops. Ó, começou a andar. Será que consigo batalhar com esse Eutriceratops? Vamos ver. Toma. Já mordi ele. Aí, colei. Beleza. Aí, aí, aí. Nossa, ele quase me pegou. Já mandei aqui uma ameaça para ele. O problema é que ele não está nem ferido. Então, aquelas mordidas que eu dei ali não serão efetivas. Caraca, velho. Olha isso. Maluco, um Tala acabou de cair aqui. O outro se ocorre. Vamos pegar, né? Mandar amizade aqui, ó. Calma, 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 calma. Não precisamos mais lutar um com o outro. Tem alimento aqui, ó. Caraca, do nada. Sério, o Tala veio aqui, caiu. E se foi. Pronto. Devorei ele. Agora vamos seguindo aqui, ó. Coitado, cara. Manda amizade. E aí, pequeno Tala. Olha só, ele está ferido. Aí, ó. Pronto. Mandou amizade também. Manda amizade para aquele Eutriceratops. Porque eu tinha atacado ele, né? Justamente para me alimentar. Mas agora está tranquilo. Eu espero que esteja tudo na paz, hein, Eutriceratops. Sem ressentimentos. Do nada. Eu vi o outro Tala aqui dando rasante. Olha só. Começaram a se bicar. Que isso? Parece que é um casal. Sei lá, né? Que é? Ah! Qual é? Qual é? Ô, cara! Qual é? Toma! Ô, cara! Que é? Ah, não! Veio para cima de mim. Ô, está muito louco, velho. Vamos pegar, vamos pegar. Ele está baixinho. Ah, vem aqui. Ah, quase. Eu acho que ele vai descer, galera. Ele está zoando demais. Então, eu não vou atacar aquele ali porque ele foi de boa. Mas aquele lá... Ô, Talinha. Já mandei ameaça para ele. Está mandando grito para mim? Está me intimidando? Olha só. Ele está brincando comigo. Ele está vindo, ó. Ele está vindo. Ó, passou o Pac correndo. Toma! Vou pegar! Ah, quase! Ai, ai, ai. Ele está indo para lá agora porque ele está se recuperando. Olha, ele está passando aqui, ó. Toma! Aí! Peguei! Eliminei! Toma essa! Toma, seu marido! Que pretinho! Vamos pegar um pedaço? Aí, peguei um pedaço. Agora vamos embora. Peguei um ossinho aqui, ó. Meu troféu. Vamos deixar esse talo aí. Pode ficar com alimento. Vamos sair para esse lado porque eu vou ter que me recuperar. Olha só o que eu encontrei aqui enquanto estava perambulando. E tem ali um seratossauro com uma tartaruga na boca. Ok, né? Tem um galpão. E eu acho que está rolando uma festa aqui dentro porque tem uma galera reunida. Será que a gente consegue entrar de penetra aqui, escondido, sem ninguém perceber? Oh! Qual é? O espinossauro já está encarando a gente. O que eles estão olhando ali para o outro lado? Oh, está todo mundo... Oh! Ih, rapaz! A gente chegou aqui no flagra, galera. O pessoal aqui está tudo espiando uma batalha que está acontecendo ali do outro lado. Maluco, olha a reunião dos bichos. Está todo mundo olhando. Sério, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Pessoal, estou no fluxo. Estão tudo espiando ali o alossauro com o tala. Está todo mundo virado para lá. Está meio esquisito isso. Tá bom, vamos sair aqui desse ritual bizarro. Estou correndo atrás de uma galinha aqui a toda velocidade. Vamos ver se a gente consegue pegá-la. Ih, vai ser muito bom para o nosso bucho, até porque eu estou ficando com fome. Eita, nossa, me deu um olé sinistro. Opa! Nossa! Toma! Acertei! Aí! Pegou! Caraca, velho! Ela está me dando um olé! Acertei ela! Aí, agora pegou! Caraca! Ela está me dando altas mordidas. Olha isso! Estou dando mordida. Beleza? Caraca, ela está pulando em mim, velho! Que isso? Toma! Calma! Vamos ver se a gente consegue acertar mais alguns golpes. Será que ela está bem ferida? Deitou! Toma! Aí! Aí! Ah, já era! Agora a gente devora! Nossa, foi difícil até, de certa forma. Eu sei que, infelizmente, a gente não aprendeu alguns golpes para facilitar, mas não tem problema. A gente conseguiu no final das contas. Agora a gente devora e já deita um pouquinho embaixo daquela árvore. Até que aquela ave do terror deu algum trabalho para a gente. Eu estou bem ferido aqui, pelo que vocês podem ver. Marcas de batalha. Na verdade, eu não estou bem machucado, né? Eu estou até bem mais que a metade ali. Mas podemos ver aqui que a gente teve bastante ação já. Parece que está rolando uma batalha ali na frente. Um tiranossauro rex está lutando contra um daspleto? Eu acho que é um daspleto. Vou ajudar ele a aproveitar que eu estou aqui já recuperado. Aqui, ó. Toma! Aí! Estou mordendo. Toma! Quase! Beleza! Tomei uma rabada, mas tudo bem. Opa! Aí, ó. Ele vai girar, ele vai girar. Toma! Mordi! Aí, mordi de novo! Ih, eu só não posso tomar mordida! Beleza! Ele está brabo, galera. Está brabo! Aí, ó. Toma! Mordi! Ih, rapaz! Tem que cuidar para não tomar a rabada. Opa! 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 Quase, galera. Quase. Vamos lá. Tem que se concentrar. Está vendo um pack correndo a toda velocidade. É um pack? Não. Ah, não é um pack. É aquele cachorrinho, galera. Está mandando amizade ali. De repente, ele ajuda a gente. Vamos ver. Qual é o Tiranossauro Rex? Que ameaça para ti, ó. Ó, o Rex só está de olho agora. Observando ali para ver o que ele vai fazer. Tentando entender aqui os nossos movimentos. Ô! Veio para cima de mim. Calma. E parece que aquele daspleto desistiu. Eu acho. Bom, já que ele não vai atacar mais o Tiranossauro Rex, vamos deixar quieto, então. Vambora. O cara simplesmente desiste do nada. Tá bom, né? E bom, galera. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando também que caso você queira ser membro do canal, está aí no tópico fixo certinho para você ser um. Beleza? Valeu então e... Fuuuui! Até mais! Música... 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 Música...